Gente, estamos aqui em Olinda, no restaurante e pizzaria Bom Sabor. Olha como é barato você comer num lugar desse, né? Tem pra quatro pessoas também, 50 reais, né? Você come uma maminha completa. E a comida é boa, a prova está aqui que os pratos estão vazios, né? Aí lá tem o buffet, você escolhe. Também dá pra comer por quilo também, se você quiser. É muito bom, um ambiente agradável, né? A comida é muito boa, tem picanha completa também, ela é para duas pessoas, 35, né? É muito gostoso. A gente viaja e gasta uma base de 200 reais por dia com gasolina, hotel e restaurante. Então a gente só come em lugares baratos, né? E acaba que se torna uma viagem muito boa, né? Você não precisa gastar muito para ficar comendo, né? Entendeu? É muito bom aqui. Segue a gente, né? Curte o nosso canal aí, dá um joinha, né? Está um pouco vazio, né? Por causa que o texto do movimento está voltando agora. Então curte a gente, segue o nosso canal, dá um joinha, que você vai aprender a viajar barato pelo Nordeste. Em 15 dias nós vamos passar em oito capitais. Obrigado. 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 Obrigado.